Olá a todos, vim dar uma assistência aqui numa igreja, essa aqui, ver como é que tá o som deles. Eu tô na zona norte da capital de Macapá, eu tô muito longe de onde eu moro. Olha, esse aqui é o ambiente, ele disse que o som tá estalando, tá fazendo um ruído quando, não sei se é direto ou só quando, depois de um tempo. Ele tá ligando aí, ó, tem essas caixas aqui, Donner, de um lado, JBL do outro, um cubo da Meteoro, uma caixa Selenium, é, Selenium X, X, JBL. Bora ligar o som pra ver como é que tá. Eu vim colocar uma música aqui que eu posso gravar, não tem problema algum. Deixa eu mostrar um problema que tá acontecendo aqui. Vamos lá pra aquela caixa ali. Tá bom o volume, né? Olha, presta atenção no tipo de volume que tá. Quando eu encaixo aqui do jeito que eles deixaram, olha o que acontece. Diminui, ó. Quando eu encaixo, diminui. Aí eu quero saber o seguinte. Se é um canal só que vem pra cá, que tá vindo dali isso aqui, ó. Bora lá. Ó, olha como tá. Aqui tá errado. Aqui eu tenho que pegar esse sinal aqui, ó. Porque tá vindo de lá, da mesa. Aí entra aqui. Aí daqui já sai. Roda lá pelo teto. E vai pegar aquela caixa lá. Então a gente tem que modificar isso aqui. Tem que vir só um pra cá. E eu pego um... Aqui onde tá, eu tiro um. É só identificar qual é o que tá trazendo. Lá é preto ou azul, nem lembro. Se for o azul, acho que é o azul, né? Aí a gente pega esse azul aqui, desmembra. E pega ele daqui, ó. Tem um lugar certo pra frente. Porque eu tô segurando uma coisa aqui no meu braço. Aí tira daqui de alto. Já é uma solução aqui. Agora o estalido, ainda não identifiquei aqui. Ó, nós temos um problema. Na mesa também, ó. Tem um problema aqui na mesa. Ó. Tá com o brilho aqui na potência. Deixa eu passar pra outro canal. Deixa eu ver se dá pra passar pra outro canal. Pro 9 e 10. Vamos passar aqui pro 9 e pro 10. Aqui. Esse aqui tá bom. Esse aqui tá bom. Esse aqui tá com problema. O 11 e 12 tá com problema. O 9 e 10 tá bom. Pode deixar assim, não mexer nela, né? Onde é o 2? Os dois retornam, não tão pegando. Aí. A gente tem que saber se lá está vindo. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Não tá acontecendo nada. O que mais que eu vou fazer aqui? É, tem que comprar. A parte que faz auxiliar, tá ligado apenas um, é, o gravão tá ligado apenas num canal. As duas caixas, tá ligado num canal. Só que ela tá ligada em paralelo ali, ó. A chaveada tá paralelo. Então, é inútil essa ligação em paralelo. Se ela é estéreo mesmo, tão usando só um canal, o outro não tá sendo usado. E o que mais que eu vou fazer aqui? A típica ligação de igreja. Um vai pro lado, outro vai pra outro. Divide uma potência em quatro, quatro vias, apesar de serem dois canais. Fazem quatro vias. Tem potência em três vias. Ai, ai, ai. Aqui eles pegam, pregam uma stetson aqui. Joga aqui e tira várias saídas, né? Mas dá pra melhorar isso. Só tem que modificar um monte de coisa aqui. Muitas coisas. Eles têm um som bom. Dá pra editar. Pode até aproveitar isso aqui. Tem que ver como é que eles ligaram aqui, ó. A potência. De ligar ela. Aquelas slim. Aqui tá ligada aonde, ó. Um canal não tá sendo usado. Interessante, ó. São dois retornos. Tem a potência por dois canais. Só se tiver queimado, né? São dois subões e tem a potência por subões. Mas estão utilizando só um canal. Tá aqui. Estão usando apenas o canal esquerdo. Que é a ligação. Aqui é uma fonte. Tinha um monte de bagulho aqui, ó. Vou te dar a ideia. Pega o perto. Assim, olha. A gente pode pegar, usar essa potência aqui menor só pro retorno. Entendeu? Desde que eles tenham, os alto-falantes estejam bons. E essas duas grandonas aqui. Essa grandona aqui só pros gravões. Agora vai precisar fazer mudanças, né? O Master sai daqui pras duas caixas. Aí do auxiliar, eu jogo lá pra esse crossover. Entendeu? Tá me ouvindo, Edu? Do auxiliar, eu jogo pro crossover. E do crossover, eu distribuo pra cá. Porque tem dois auxiliares. Uma pode vir direto pra essa aqui. Que vai ser o de retorno. E o outro já, pelo crossover, já vem pra cá. Pra potência grande. Mas aí vai precisar comprar cabo. Ou desfazer esses cabos que tem aqui e fazer outros. Essa é a ideia, né? Agora vai precisar comprar cabo. Cabo pro alto-falante. E ele disse que vai fazer por fora. Porque tudo tá enfiado aí pra cima. Vai pra cima. Desce lá. Pra resolver, ele faz por fora. E futuramente, né? Quem sabe nunca eles ajeitem aí pra... Colocar por cima do teto de novo. Olha, o gravão. A gente já descobriu do dia que vem, tá? A gente deduz que ele suba bem ali, naquela linha que tem. Agora eles estão ligando em paralelo. Eu vou desmembrar. Pra ele ser ligado... Estereofonicamente. Dois canais. Vamos pra cá. Eu vou desmembrar as caixas lá pra ligarem. Porque assim, quando as pessoas fazem esse tipo de ligação, às vezes eles estão prevendo. Olha, nós vamos adquirir futuramente. Aí eu vou desmembrar. Eu vou ligar um em cada canal, tá? É isso que eu vou fazer logo a vídeo pronto. Pronto. O gravão agora tá cada um. Cada monstro tá com o seu canal. E eu coloquei aqui em estéreo, tá? Tava ligado em paralelo. Eu coloquei em estéreo. E agora a gente vai dar um jeito do sinal vir também, além de ir pra nesse, vir pra esse aqui. Deixa eu lhe explicar. É amanhã que ele vai comprar todo o material, mas eu vou postar esse vídeo como orçamento. Aqui vai ser o seguinte. Eu já liberei a potência grande. Então, esses dois aqui, master, eles vão pras duas caixas. Que estão um alto. Como ela tem duas saídas auxiliares aqui, ó. Tanto essa aqui pra gravar, como essa aqui pra saída auxiliar, ó. Aí eu vou fazer o seguinte. Daqui eu vou tirar. Eu vou tirar dessa aqui de gravar. E jogar para o crossover. Aí do crossover eu vou jogar pra potência grande. Dessa auxiliar que eu posso controlar ali no painel. Eu vou tirar dela pra jogar pra potência mais fina. Aí ela vai fazer as vezes do retorno. Aí vai ficar liberado. Porque o rack aqui, a saída de gravação. O nível de sinal que eu der aqui, estará aqui. Aí, conforme ele aumentar, eu vou tentar por dois lados. E são independentes, ou seja, tem preparador pra S, pra S. E não vai carregar. Como é o caso que tá acontecendo lá na caixa. Liga em paralelo aí. Puxa o sinal de uma, baixa o da outra. Essa é a ideia, né. Deixa eu chegar os cabos pra gente fazer tudo. E hoje eu vou ficar só nessa, nesse orçamento. Vou colocar aqui no lugar. Toda vez que a gente desliga, dá esse pipoco aí. Tem que baixar o volume. Baixar o volume das potências. É isso aí, querido. Talvez amanhã ele compre tudo e... A gente faz outro vídeo. Boa sorte. Tchau. Tchau. Tchau.